A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta altura estão claramente Penso eu Afastadas de qualquer Perspectiva de subida Que vão jogar o jogo pelo jogo E virá a dificultar ainda muito mais Os níveis de concentração Não vão ser tão exigentes A forma como entrar em campo E a rigor não vai ser o mesmo E que vão jogar o jogo pelo jogo Portanto, o que acontece é que acontecer Vai ser mais dificuldade Porque há uma certa tranquilidade Nos jogos que vão defrontar Eu tenho Eu tenho E gostaria de o ter feito mais cedo Mas Como pode imaginar Nem sempre se proporciona E isso ainda bem que me faz essa pergunta também Eu gostaria de agradecer aos nossos adeptos E acho que em nome dos jogadores também Nós percebemos que nós tivemos Três cidas fora Duas delas com uma distância enormíssima Que foi A Mirandela E aviseu Seguidas O esforço financeiro Que fizeram os nossos adeptos Foi muito Eu percebo Numa família De três a quatro pessoas Ver o jogo Ou duas ou três Que pesa nos nossos adeptos Mas eles foram incansáveis Eles estiveram presentes Eles mostraram sempre Que estão com a equipa E eu quero lhes agradecer Porque eles fizeram Esse esforço que eles fizeram Porque pesa no orçamento das famílias Mas eles mostraram Que estão connosco Que isso é importante E depois Em casa com o Famalicão Aquela manifestação que eles tiveram Espero que continue esta onda Do Lobo do Mar Espero que seja Que seja para continuar E que nos leve ao sucesso no final Então sim É um dos lutores da equipa Sem dúvida alguma Como é que a gente vê Esta partida entre dois históricos Para nós é mais um jogo Na caminhada do nosso objetivo Nós encaramos todos os jogos Da mesma maneira Trabalhamos todas as semanas Da mesma maneira Há um trabalho específico Com uma outra equipa Que a equipa técnica nos diz Mas o trabalho é sempre o mesmo Não há grandes Nelsinho Quando a equipa Faz um jogo Menos conseguido As coisas no qual Então não É como ouvir as pessoas Dizer Anularam o meio Que o adversário Que anulou a nossa equipa Especificamente O Nelsinho O Nelsinho Não entende a bola Parece que o Bolzinho Não joga É uma responsabilidade boa Como é que lidas com isso? É uma responsabilidade boa Eu tenho a minha responsabilidade Como todos os meus colegas Têm a responsabilidade dentro do campo Cada um O meu jogo no meio E a minha função É ajudar a equipa De uma maneira diferente De um extremo Ou de uma defesa Mas Nós trahámos todos No coletivo Todas todas Nas suas direitas funções Nós Temos uma equipa muito forte Que é o que nós fazemos É o que nós temos Trahámos todos Todos em prol De um objetivo E é isso que nos faz Uma equipa forte Não sou eu Ou outro jogo especial Mas tem noção Que o teu trabalho É fundamental Para a equipa Além do meio do campo E quando o adversário Impede que tu faças O teu jogo O que é que te passa Pela cabeça? Não O que me passa Pela cabeça É ajudar a equipa É tentar Fazer Fazer com que Consiga ultrapassar Essa dificuldade Eu tento sempre Se me aparece Uma dificuldade Eu tento sempre Ultrapassá-la Em todos os jogos Não é por ser Eu já disse Não é por ser É outra coisa especial É somos todos É todos pelo mesmo Objetivo Somos uma equipa Os adversários Têm um carinho Muito especial Pelo lugar de si E se sente isso Em jogo Ou está completamente Alheibar Que se passa No jogo Eu sinto Que têm um carinho Especial Eu admito Mas quando começo A jogar Abstraio-me Completamente Fico focado Apenas em jogar Futebol E ajudar o vizinho Extra Futebol Sinto que Fora do campo Admito que sim Mas é que você Apesar muito grande Sim Logicamente É bom sentir Isso acarinhado E acho que todos Os jogadores Não sou eu Acho que se é Tenho acarinhados Em relação Ao jogo de amanhã Não soube Como podemos ver Se doar É um jogo Vai ser um jogo complicado Nós vamos em casa Mas Tendo em conta As informações Que nos foram passadas Nós estamos Estamos Prontíssimos Para o jogo de amanhã E lutar pela vitória Que é o que nos interessa O que é que vamos em O que é que vamos em Terá a fazer Para vencer o jogo Temos que ser iguais A nós próprios Temos que jogar Com personalidade Intensidade E sempre concentrados Do endereço ao fim do jogo. Nós, infelizmente, esta semana não conseguimos ainda recuperar o Elísio e o João Carvalho, que são os últimos indisponíveis para este jogo, que já vem da semana passada. Mantemos ainda numa outra fase de recuperação o Fidel e o Vitor Hugo, mas esse já se sabia que neste momento, nesta fase, estariam indisponíveis, contudo, indisponíveis para este jogo. Dentro do plantel que estão a treinar agora, temos apenas o Elísio e o João Carvalho. O Elísio e o João Carvalho